Música Boa noite amigos, estamos abrendo o nosso Cadeira Cativa, nessa noite quente na capital do estado do Rio Grande do Sul, num dia em que ainda continuamos com a greve dos caminhoneiros e afetando boa parte da população, o transporte da produção e tudo mais. Mas eu separei aqui um texto que eu achei muito oportuno para começar o programa. Deixa eu apresentar os convidados aqui. O Rogério Morim, que está aí de centroavante, ele é integrante do movimento Grêmio do Prata e o Jesse James é conselheiro do Internacional do... Eu sempre erro o nome, inter-gigante. Gigante colorado. Gigante colorado, né? É, não, mas aqui, ó, a produção podia facilitar a minha vida e colocar, já que eu erro sempre, ó, na... Mas é uma chance de puxar, né? É uma chance de repetir. Gigante colorado, é. Isso é uma estratégia do Jesse combinada. É gaveta do Jesse. É combinado com a produção porque aí repete mais vezes o nome, né? Então tá. Vocês querem me derrubar mesmo. Então no caso é o seguinte, deixa eu só ver aqui, onde é que alguém me mandou esse texto? Ah, já sei, agora me lembrei quem é. Não vou dizer quem foi, mas não interessa. É o que menos interessa, mas tá aqui o texto, eu vou ler aqui. É bem curtinho. E até aqui, depois eu vou dar uma incrementada nesse texto aqui, que era pra... De manhã cedo era a reflexão do dia. Ambulâncias, na maioria dos estados, não circulam por falta de manutenção. Há anos. Cirurgias são canceladas todos os dias, por falta de leito, de materiais, de condições de trabalho, de médicos. Há anos. Medicação fornecida, entre aspas, de graça, está em falta há anos. Quantas vezes a gente vai pro centro da cidade e vê aquelas filas enormes, naqueles pontos de distribuição, né? E quase que invariavelmente falta um remédio que é fundamental pra sobrevivência do cidadão que tá ali ou do parente que tá ali. E a culpa é de quem? Claro, dos caminhoneiros que pararam há cinco dias. Isso aqui circulou muito hoje. Então, quer dizer, há anos e anos nós temos falta de ambulância, na maioria dos estados. Teve ambulância e por falta de um critério de distribuição pós-olimpíada, que apodreceu nas garagens. É, é. Alimentos que são distribuídos ou armazenados apodrecem em vários lugares de coleta porque não há um critério de distribuição em mais de um estado. Isso já aconteceu. Então, cirurgias são canceladas todos os dias por falta de leito, materiais, condições de trabalho, falta de médicos. Há quantos anos a gente vê isso? Há quantos anos as pessoas morrem nos corredores de hospital? Então, tá bem. Nós estamos aí com uma perturbação extraordinária com essa greve dos caminhoneiros. Agora, quando uma boa parte da população ficou ao lado dos caminhoneiros, e por isso que o governo se preocupou tanto em fazer plantão no final de semana e decidiu o mais rápido possível, é porque a coisa ia engrossar. Eu fui fazer uma cobertura de um simples jogo, não, dois jogos de futebol em 89 com o Internacional na Venezuela e o movimento começou com os estudantes contra o aumento dos combustíveis. E eclodiu em toda a Venezuela e era uma correria e um frenesi danado que a gente andava lá durante dez dias com salvo conduto para poder se deslocar e quebraram o país inteiro, especialmente a cidade de Caracas. E todo dia a gente dizia uns para os outros, bom, agora eles vão descobrir que nós somos turistas, que aqui tem dólar e vão invadir o nosso hotel, o hotel Ávila. Era bem possível, né? Lá em Caracas. Não, nós estávamos correndo um risco iminente. E aí eu me lembro que a gente circulava nas ruas com um motorista num jipinho, eu e o Zé Ernesto, que até mora aqui em Canoço, num jipinho, e ele com a camisa da seleção brasileira dizendo assim, está com o Jaime, está com o Deus. Ele era procurador do Pelé. O Pelé tinha uns cinco, seis procuradores pelo mundo. Normalmente uns puxa-sacos, mas aí... Um por continente. É. E o Pelé sempre era cercado de um que o outro para deixar o Pelé mais isolado ou mais resguardado. Pelé, eu viajei muito com o Pelé e com o Telê Santana também, especialmente nas Copas do Mundo. O Telê se comentava no SBT e o Pelé na Globo. Então, os retardatários que viajavam de última hora, e eu, o Auroldo Souza, o Celso Costa, o Edgar Schmidt, sempre viajávamos quase que em cima da hora. Então, nós encontrávamos sempre as feras, que iam na última hora. Sim. E o Pelé era o primeiro a entrar... Era o último a entrar no voo e o primeiro a sair. Uma sala de avião. E até uma foto que eu tenho na sala da minha casa, que é o cantinho do pavão lá, que meus filhos me deram de presente, tem uma foto com o Pelé que eu fiz dentro do avião. E quem me conseguiu essa foto, essa entrevista, foi esse Jaime Meyer lá na Venezuela. Então, só para um dado pitoresco aí dessas coisas aí, de começa com o movimento popular, vai aumentando, vai aumentando, e vai se tornando um inferno. Aliás, Porto Alegre, hoje, chega a ter quatro filas. Sim. Eu moro ali perto do Iguatemi, aquela rua que sobe do Iguatemi, que fica entre o Iguatemi e o Bourbon Country ali, é a Túlio de Rose. À direita de quem desce da praça, indo em direção a João Valig, e depois em direção a Milo, aquela rua que desce, a Túlio de Rose, chega a ter três pistas. A primeira pista é o que vai entrar no posto. A segunda pista é a que vai dar a volta na quadra. E a terceira é aquele que vai passar. E aí seja o que Deus quiser. Aqui na BR estava com duas pistas agora. Não, a pista... Uma secundária. Não, um perigo, porque agora está escuro na BR, eu vi ali. A secundária está com duas... Duas pistas. E uma confusão, tem um posto de gasolina ali perto de um dos viadutos, que tem mais cargo da Brigada Militar do que carro abastecendo. Deve ter dado alguma confusão, eu não consegui parar por causa do movimento e tal. Mas vai ter que terminar isso, né? Já a produção marchou muito. Muitos animais morreram. Medicamentos alguns, realmente, há o prejuízo. Mas esse textinho pequenininho prova que não é o problema de hoje. O problema é de sempre, né? É de sempre. Até porque se o Brasil investisse mais em ferrovias, lá atrás não se teria um problema tão grande agora. Ah, pois é. E por que... Ontem nós estávamos vendo na televisão, né? As ferrovias. Quando começou a passar, eu já estava adivinhando quais que iriam ser mostradas por primeiro. Onde mais se investiu dinheiro. Na década de 70, especialmente, 80. E quem administrava o país? Os militares. Então prova que... Essa história... Bota os milicos lá que vai resolver o problema. Não é bem assim. Coloca o Bolsonaro que vai resolver o problema. Quisera eu que fosse tudo assim, né? Fácil. Bota um Salvador da Pátria e pronto. Está feito. Agora está resolvido o problema. Isso é igual a torcida do Internacional e do Grêmio. O Inter era colocar o Abel e o Grêmio colocar o Filipão. Agora outro, mais recente, é o Renato. O Salvador da Pátria. Não, o Salvador da Pátria é instituição sólida, é uma construção boa e tal. Já falei demais para o meu tamanho. Diga agora. Para introduzir o assunto futebol, então, já tem polêmica na nossa live do Facebook. Facebook.com.br Luiz Carlos Reck. Porque a minha camisa é azul ou porque eu fiquei mais bonito por causa do cabelo? Não, o Márcio Souza, que é fiel espectador aqui, manda mensagem. Ele já está perguntando o que a gente acha. Se o D'Alessandro faz falta ou não faz. Para ele, o D'Alessandro tem que ficar no banco e entrar de vez em quando. Tá, então vou começar com o Jesse James. O Rogério, é a primeira vez que vem aqui? Primeira vez. Primeira vez. Rogério Morinho. Sabe o que eu pergunto? Já circulou tanta gente por aqui, tanta gente. E muitas vezes eu não estou apresentando também. Eu pergunto, senão daqui a pouco o cara vai dizer, não, vem aqui com o Maurício. Teve um que disse outro dia que eu não trabalho mais com o professor Roberto Tires. O professor Roberto Tires. Eu estava em casa, não tinha gasolina para vir todos os dias. Eu estou dosando. Eu fiquei uma hora e meia no primeiro dia, na fila, para completar o tanque. E depois eu disse, vou dosar enquanto terminar. E não termina nunca. Ontem eu tive que ir no Beira-Rio trabalhar, já dei carona para colegas depois. Hoje o Alaor Veníssimo veio de meio-dia aqui e disse com o Alaor, não vou te levar até o centro, vou te largar no trem Zurb do aeroporto de Salgado Vila. Porque eu tenho que dosar, gasolina. Eu vim de carona. E é verdade. Vim de carona? Vim de carona. Como é o nosso amigo que está aqui? Fabrício. Fabrício, obrigado, Fabrício. Fabrício fez a mão aí. Também é do Grêmio do Prato? Também é do Grêmio do Prato. Então tá bom, mas aí ficou tudo em casa. É tudo pelo sucesso do movimento. Isso aí. Jesse Jantes, você falou a última vez que esteve aqui sobre o Dara Santo. Sim, sim. É pauta permanente, né? Com certeza, com certeza. Boa noite, boa noite aos espectadores. Se o Luan que é jovem é pauta permanente no Grêmio, o D'Alessandro que é veterano, mais pauta permanente vai ser no Internacional. É, o D'Alessandro nós estávamos passando por um problema de... A D'Alessandro é dependência nos esquemas táticos do Odaí. E já curou isso? Acho que sim. Ontem o clube deu provas de que consegue ter uma montagem tática estável com um adversário de qualidade, um adversário de camisa. Mas custou, né? Um rival, com certeza. Porque com aquele esqueminha do 4-1, 4-1 com o Dourado... Ele lá ia ficar o ano todo. Com o Dourado aqui, o Patrick e o Edenil são aqui. Os dois da beirada e o Damião na frente não estavam funcionando. Exatamente. Quando entraram os ligeirinhos ali... Mas sabe o que o Patrick me surpreendeu ontem, Henrique? Na lateral? Eu gostei do Patrick. Mas ele é... Muita gente não gostou, muita gente não gostou. Eu vi ele se antecipar e ganhar várias bolas que eram praticamente perdidas. Ele é dedicado, né? Dedicado, esforçado. Cornetearam ele na apresentação do clube também, ele com um pouco acima do peso e tal. Não, eu fui o primeiro que... É, mas ele correspondeu, né? Mas ele está igual como ele se apresentou, ele está gordinho. Ah, um pouquinho mesmo. Mas havia jogadores que estavam fininhos assim na apresentação e não estão jogando. E a bola está fina também. Está horrível, está horrível. Mas eu acho assim que o Inter, eu acho que sai um pouco da pressão do jogador centralizado, que é hábito dos clubes sul-americanos, como foi com o Verón, como foi com o Riquelme, como é com o D'Alessandro também, de ele ser a referência em todas as áreas do campo. Só que ele cumpre uma função tática no Inter também. Ele não é um jogador coringa que fica solto. Ele também marca. Eu acho que isso está desgastando ele. Com a saída do D'Alessandro, eu acho que a sobrecarga dos companheiros de ter que olhar para o companheiro do lado e para o D'Alessandro, eu acho que desaparece. A alternativa não é sempre a mesma, né? Exato, exato. O próprio Rossi, quando entrou, e entrou ali no finalzinho, já na canseira de todo mundo, foi interessante. Um jogador bem interessante, o Rossi. Jogador que tem a mesma dedicação do Patrick. Eu acho que está merecendo uma oportunidade. Tem jogadores que entram no segundo tempo e dão resultado. Tem jogadores que não conseguem manter esse resultado quando iniciam uma partida. Isso aí é histórico. O problema é que estão sobrando os mais valorizados. Pois então. O D'Alessandro, o Pottker. O próximo jogo já é uma oportunidade. Por exemplo, não joga o Damião, não joga o Iago e não joga o D'Alessandro. Então é uma oportunidade ou de colocar o Nico Lopes ou de colocar o Rossi. Aí tu fica na dúvida. Um jogador querido pela torcida, um pouco polêmico, que tem... Ou está ficando querido também. E o Rossi entra, é um jogador de resultado. Por que não vai entrar um jogador que entra e faz gol? Por que não dá uma oportunidade para ele? Aí nós não entendemos essas coisas do futebol. Um jogador que corresponde em campo, às vezes, aproveitar nos últimos 10 minutos da partida, 5 minutos. Mas se entrar a cada 5 minutos, 10 minutos no final da partida e fazer um gol, para mim, está ótimo também. Eu sei que o Rogério tem que falar é do Grêmio. Mas como adversário, você prefere o Inter com o D'Alessandro ou sem o D'Alessandro? Ignorando o passado, os gols de Granal, a encrenca toda, que é a presença dele aqui há 10 anos e tudo mais. Ele é polêmico, irreverente, identificado com o Inter e tal. Mas estou dizendo, o que você acha que é proveitoso para o lado tricolor? Em termos de futebol, bom, primeiro, boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Para os colegas, os telespectadores. Primeiro, em termos de futebol, eu acho que com o D'Alessandro é melhor. Agora, em termos de espetáculo, se ele ficar fora, ajuda. Porque o D'Alessandro mais quer apitar jogo, mais quer fazer confusão, mais quer tentar irritar os outros do que jogar. Então, em termos de futebol, por mim, ele pode jogar, sem problema nenhum. Não vejo que ele vai fazer diferença nenhuma mais. Não faz mais diferença. Não é de hoje isso. Mas, para o bom andamento do jogo, eu acho que ele fora é melhor, porque ele mais complica do que joga. Você não achou que aquele Grenal de 2 a 0, quem ganhou foi o D'Alessandro? O último agora, do Berahil? É. O do Berahil, é. Eu acho que não. Eu acho que aquele Grenal ali, o Grêmio tirou o pé porque estava classificado. Eu achei que o D'Alessandro jogou uma bola extraordinária. É um jogador que cresce em clássico, cresce em Grenal. Ele cresce em jogos grandes. Exato, exato. Na Argentina também, ele não é diferente. Então, acho que ele centraliza a atenção do adversário. Isso aí são poucos jogadores que conseguem também. O jogador já fica na pré-eleção preocupado com o D'Alessandro. Quando conversa com o árbitro também, cita o D'Alessandro. Todos os jogadores do Grêmio que tiveram oportunidades de conversar com o árbitro, o capitão do Grêmio, acho que foi o Maico, não consegue explanar nada sem citar o D'Alessandro, mesmo para antecipar o árbitro de que talvez ele reclame mais ou menos. É que ele passa o jogo inteiro só falando, falando, falando e arrumando confusão e arrumando briga. Agora, no último jogo, ele não estava nem jogando e ele foi entrar no campo para fazer confusão, para arrumar briga. E pagou o preço, né? A gente vai ficar fora três jogos. Está bem que ele ia ficar fora igual de dois, pelo menos, por estar contundido. Na verdade, ele vai ficar fora de quatro jogos. O D'Alessandro já se tornou uma... Fora, inclusive, do Grenal, onde ele ficou no banco de reserva e não jogou porque estava a meia boca já. O D'Alessandro se tornou uma eminência parda, né, Rec? E essa lesão dele foi aquela entrada do Camilo ou foi outro jogo antes do jogo? É bem provável, porque você é tornozelo, tornozelo ou é no caminhar ou é uma entrada forte como é do Camilo. Na idade dele não é uma lesão. Tu trata a lesão do D'Alessandro antes dela se tornar lesão. É tudo preventivo, na verdade. Com a tecnologia, tu percebe... Mas o que você quer dizer com eminência parda? Eu acho que o D'Alessandro se tornou um ícone dentro do Internacional, como o maior camisadez da história do Internacional, ou um dos. Independente se ele jogar ou não, independente fora do campo, dentro de campo, se ele estiver na casamata, se ele estiver na administração, qualquer lugar do clube, ele é o D'Alessandro, é a lenda D'Alessandro e é uma lenda viva, uma lenda que ainda joga, não é um jogador, um ex-atleta. É difícil fazer uma seleção do Inter de todos os tempos sem o D'Alessandro. Mesmo que ele tenha perdido o Mundial com o Mazembe, mesmo que ele tenha perdido o final para o Corinthians, mesmo que em 2009 o Inter tenha perdido um campeonato que deveria ter ganho, o campeonato brasileiro, que ele brigou com o Tite. Estou fazendo ressalvas para depois fazer as afirmações. Um cara ganha sete gauchões, em cinco, seis, capitão, em alguns foi o Bolívar. Sim. Ganhou a Sul-Americana, ganhou a Recopa, ganhou a Libertadores da América, ganhou o título de melhor jogador da América. Apresentou também um dos futebois, o futebol mais bonito do Internacional dos últimos tempos, que era ele, o Tyson, o Neumar. Um time rápido, um time de futebol envolvente, bonito de ver. Assim como a importância do Luan, ninguém mais tira do Grêmio. O Luan é bem mais precoce, bem mais novo. Luan que jogaram pipoca e não sei mais do que agora. Foi considerado o melhor jogador da América, já ganhou a Copa do Brasil, já ganhou a Recopa, já ganhou o Campeonato Gaúcho, o melhor jogador do Brasil ano passado também. O Luan caiu na camisa sete do Grêmio, que já tem um histórico de ter jogadores que são ídolos. É mais complicado. Se ele fosse um camisa dez do Grêmio, talvez seria o maior dez da história. A concorrência seria menor, não concorreria com o Paulo Nunes, não concorreria com o Renato. É. Mas ele vai ocupar o espaço dele com qualquer número. Mas ele já entra num melhor Grêmio da história? É difícil, né, colocar ele. É que o melhor termo da história depende de quantos anos pegar, né? É. Depende da década. Eu acho assim, é muito difícil. Eu tenho ouvido as pessoas falarem muito de... Ah, esse Grêmio é melhor do que o de 83, é melhor do que o de 95. Eu que comecei... Sentidos diferentes. Foi tu que inventou a Grêmio? Eu que inventei. Inventei aqui, inventei lá na Rádio Granal. São adversários diferentes. Por exemplo, aquela libertadora de 83... Mas eu puxei de 77 pra cá. Por quê? Aí começaram a me dizer, ah, é aquele Grêmio que ganhou 10 em 11, né? Sim. Ou 11 em 12. Pulou 1, né? 12 em 13, eu acho. Ou 12 em 13. É, eu sei que ele foi hepta, é. É, aí o seguinte, é que depois ganhou hepta e o Inter quebrou e depois ganhou mais 4, mais 3, né? Ou 12 em 13. Bom, de qualquer forma, a maior sequência é do Inter, mas o Grêmio fez essa enorme quantidade. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pro Anderson, Cabeça de Boneca, que é um gremista. Cabeça de Boneca? Cabeça de Boneca? Então deve ser parente do Rogério Belkin, Cabeça de Boneca Velha. Não, o Belkin é o Chucky. Chucky, é. O boneco assassino. O Anderson, uma figura num grupo ali do Jamaica Futebol Clube, ele me infernizou depois do jogo do Corinthians. E eu disse, meu amigo, faz um favor, ganha do Ceará antes de tu vir cornechar. Porque eles cornecham. Não, ganhou. Não, pode cornechar, então. Não, eu pedi. A corneta é liberada hoje. Pedi pra ele, faz um golzinho do Ceará, tu tá reclamando, durante o jogo do Grêmio tu não pode estar num grupo de WhatsApp, tem que estar torcendo. E aí nesse dilema, um abração a ele, ele comentou do jogo do Corinthians também, que nós não tínhamos condições. Eu falei, gente, não dá pra cornechar antes do jogo acabar. Há cinco minutos de jogo já acharam que o Corinthians ia golear, que nós íamos tomar uma sacola. E tu já tava de fraudão ou não? Não, eu tava dentro do estádio com os meninos. Nós estávamos dentro do estádio, entramos aos sete minutos, não viu o gol do Corinthians. E saímos aos 35 minutos, por causa do trânsito ali com eles também, não viu, só viu o gol de empate. Então pra ti foi 1x0, pra mim foi 1x0. No jogo do campo, pra ti foi 1x0, ganhou igual. Já dá três pontos igual. Mas aí é o seguinte, eu inventei o time do Tele, que foi um time que jogou por música, que errou a hegemonia do Internacional. O início da década... O início da década de 80, que tem ali 81 campeão brasileiro, 82 vice-campeão brasileiro, 83 campeão da América, campeão do mundo e 84 vice-campeão da América. É difícil de quebrar essa sequência aqui. E em 95 tem... Não, em 90 aliás. Tem 93 vice-campeão da Copa do Brasil, 94 campeão da Copa do Brasil, 95 vice-campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, vice-campeão do mundo. 93 que ganhou a Copa do Brasil? Não, não. Foi vice-campeão do Cruzeiro. Eu estava lá naquele frango do Eduardo. Ah, o frango do Eduardo. É, em 94 o Grêmio ganhou do Ceará. Ceará. Gol do Nildo. É, com o Chico espalmando a bola. Quem gritou o gol fui eu ainda, porque o Haroldo estava narrando. Gol do Nildo. O Nildo cabeceou e o Eduardo espalmou. Parecia que a bola ia pra fora. Só que eu estava atrás da goleira, bem do lado do poste. Eu vi que ia entrar. E eu gritei gol. Pode ver nos CDs que estão aí. Fica difícil tu fazer uma comparação, porque, por exemplo, assim, tu pegar o pessoal mais jovem que está vindo do Grêmio de hoje, ele vai dizer que é melhor. Agora, aquela Libertadores de 83 era uma Libertadores diferente naquela época. Mas ali era cheio de craque também, né? O Grêmio tinha título na Libertadores e depois teve no Mundial Caju e Mário Sérgio. E aquele time do Grêmio, ele era, fisicamente, ele era muito forte. Se tu pegar Paulo Roberto, Baidec, Deleon, Paulo César, Casimiro, China, o time fisicamente era muito forte. Daquele tipo de Libertadores, precisava de jogadores fortes. O Raul esteve aqui no preliminar. O Grêmio jogou com dois centroavantes a Libertadores, Caio e César, e o Mundial jogou sem nenhum, pra poder escalar os melhores. Renato Tarciso e Mário Sérgio, ou Caju, né? Ele revezava, o Caju fazia esquema. Nessa linha do debate, o Raul esteve aqui, semana passada, ou retrasada, no preliminar. E ele estava defendendo que a comparação pra dizer que o Grêmio de 83 é melhor, claro que ele é parte integrante, por isso também puxa a brasa pro seu assado, o Raul Rocha, dizendo que... Segundo ele, ele foi o primeiro ala do futebol brasileiro. Mas ele diz que, comparando os adversários, era mais difícil ser o melhor na época do que agora. Que os adversários eram mais qualificados, tinha mais jogadores de seleção brasileira jogando no Brasil, por isso aquele Grêmio é melhor na opinião dele. Pra ti, entrar na Libertadores já era mais difícil, né? Você é só campeão e vice? Exatamente. E se jogava contra mais jogadores de seleção, e a seleção de 82 é uma das melhores da história. E aí é outra tese que eu tenho o resto da vida, porque é muita tese, né? E o cara briga em tudo, que é programa de debate, o dia inteiro falando de futebol. Os caras dizem assim, é, o Grêmio tem que parar de comemorar a vaga. E eu provava, por A mais B, que o Grêmio comemorou vaga em 82, quando foi vice-campeão brasileiro, e ganhou a Libertadores de Mundial em 83. Não tivesse conseguido a vaga, mesmo que como vice, né? Tu não pode ficar só na vaga, né? Mas se tu tiver um time que tá sempre beliscando, ganha um título, ganha uma vaga, Em 85, quando ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, que dava a vaga, mas ganhou um título. Sim. Não é pré-requisito. Mas o Inter, as duas vezes que foi campeão da Libertadores, 2005, o tal do título roubado, 2006, Libertadores e Mundial. Sim. Da 2009, o título que eu mencionei há pouco do Tite com o D'Alessandro, vice-campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Então, vale, vale. Esse critério é interessante do Raul, né, também, sobre a questão da dificuldade. Contra quem tu jogava. É, os jogadores do mercado brasileiro, os tops dos jogadores que estavam aqui mesmo. Nós tivemos aquela grande seleção de 82, já tinha muitos jogando na Europa, e isso prova um pouco o que o Raul tá dizendo. Sim. Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Falcão, Zico, Sócrates e Cerezo. Baita, sim. Paulo Isidoro, Odir Celzinho e Serginho. E seria careca que se lesionou, né? E é um pouco esse o critério do Tite também, na convocação, os jogadores do Grêmio que enfrentaram... Serginho e Éder. Éder também, dependia do esquema. Sim. Jogava ou o ponteiro direito ou o ponteiro esquerdo, ou até os dois, né? O Éder era bem melhor, na minha opinião. É, mas aí é o seguinte, quando tirava um da meia cancha, aí tinha que escolher. Sim, sim. Tinha Sócrates, Falcão... Que dilema. ...Zico e Cerezo. É uma baita seleção. A grande diferença é que a maioria ficava aqui, né? É a maioria. Isso é um pouco da tese do Raul, né? É, é. A maioria ficava aqui. Porque tu jogava contra atletas mais qualificados. Tu disputava a tua vaga na seleção em confronto direto com o teu companheiro. Eu digo que a questão do Tite, da convocação, passa um pouco sobre isso aí na questão de enfrentar um time como o Real Madrid, onde todos os jogadores praticamente são da seleção do seu país, e convocar aquele que teve o melhor desempenho enfrentando um jogador de seleção, que foi o Jeromel que está na seleção. O Luan não conseguiu furar um bloqueio de uma zaga de seleção. Os demais jogadores não tiveram desempenho acima da média, tanto que as chances de gol foram inexistentes. E, para mim, a defesa do Grêmio conseguiu parar o atacante português, conseguiu... É, mas aí eu entro com a frase do Tite. Eu acho que o Tite não pode fazer uma convocação para a seleção por um jogo. Nem no caso do Jeromel. Eu acho que o Jeromel, se for convocado, foi pelo histórico de todas as partidas que ele fez. Mas aquele jogo tem um, vamos lá, um peso 3 na defesa. Nem a questão do Luan ser culpado por o Grêmio não ter feito gol no Real Madrid. Eu concordo com o Rogério Morim, porque pelo seguinte, tem até uma frase que a gente usa como vinheta lá na Gerenal, as amostragens, diz o Tite. Tem as amostragens. Olha o tamanho da amostragem que ele tem de um enfrentamento contra um ataque do Real Madrid e a amostragem que ele tem do Luan. Sim. A amostragem que ele tem do Luan é enorme. Mas o historial, o portifólio do Luan... Ué, contra todos. Não, mas... Na Libertadores. É que até a tese... A tese do... No brasileiro é contra 19 times fortes. A tese do... Não. Comparando com o nível europeu, fortes, entre aspas. É. Pega qualquer brasileiro, não figura no G5 em nenhuma das principais ligas da Europa. Tu acha que o Corinthians ficaria em quinto no espanhol? Tu deve ser daqueles que diz que era pro Inter nem viajar quando jogou com o Barcelona. Pois é, eu não entendo. Não, ele também não era daqueles da festinha antes do Mundial em 2010. Também. Essa festinha, quem fez foi o capitão Bolívar, que foi pra foto... Não, e filme e tudo mais, e foto. Mas a tese do Jesse... Eu achava que o Inter tinha mais condições de ganhar em 2010 do que teve em 2006, por óbvio. Sim. O Barcelona é uma coisa, o Inter de Milão é outra. Mas a tese do Jesse, pelo que eu entendi, é que assim, o critério de avaliação, o Luan foi muito bem no Brasil, foi muito bem na América, mas no principal teste contra jogadores que estarão na Copa do Mundo, não foi tão bem. O Jeromel foi bem no Brasil, foi bem na Libertadores e foi muito bem contra os que ele vai enfrentar no Mundial. A convocação do Jeromel é incontestável. Sim. Agora, a ida ou não do Luan, e ele deu uma remendada legal, o Tite, aos 49 do segundo tempo, que o Luan não ia estar nem na lista dos 12. Sim, nem nos 35. Sim, 35. Os 12 adicionais, é. Mas se somar os 35... O Paquetá eu tinha certeza que ele ia botar, até pra ter o Flamengo... Eu até achei que o Vinícius Júnior... Pois é. Eu achei que era uma vaga pra dois, por favor. Cadê a amostragem do Paquetá? Mas que amostragem o Luan tem, o Luan enfrentou adversários fraquíssimos na Libertadores, o Luan não teve um nível de difícil... Não, ficou bem mesmo. Só porque ele não jogou no Carpete, adversário fraco? Não é Carpete, não é Carpete. Não enfrentou um River, não enfrentou um Boca... Ele enfrentou os melhores que tinha. Não, não, os melhores não, os melhores vão pra Copa, ele não enfrentou os melhores jogadores argentinos. Carpete é a melhor de Chivas, quer dizer. Não enfrentou os melhores jogadores peruanos, melhores jogadores bolivianos, venezuelanos... O Grêmio não enfrentou os jogadores de Copa do Mundo, não é critério de avaliação por treinador da seleção brasileira, campeonato continental, não é. Sim, aí a Ucrânia vale. Mas a Ucrânia vale. Não, mas o... China vale. Meu amigo Tyson tá disputando a Champions League. O Tyson tá respirando ar da Europa, tá jogando com a bola laranja... Sim, mas ele tá perdendo a Champions League, não tá disputando, ele tá perdendo a Champions League. Mas não importa o desempenho dele, ele pode perder, mas se ele exercer bem a função dele taticamente contra um adversário a nível da seleção... Eu não concordo com esse critério do Tite. Não, tu não precisa concordar e nem discordar. Mas tem que compreender que o Luan, o número de jogos que elegeram o Luan o melhor jogador da América, é um equívoco para fazer uma comparação. Ele não é o melhor jogador sul-americano, ele não é. Ele foi o melhor jogador de uma competição, onde os adversários tiveram um nível fraquíssimo, onde os adversários... Eu acho o Batini os melhores que o Luan. Me ajuda a resgatar, Maurício. Me ajuda a resgatar os adversários do Grêmio que deixaram o Luan o melhor jogador da América. Os que tinham. Zamora, antes do Fórum dos Brasileiros. Ao Iquique. Iquique, Zamora. Guarani do Paraguai. Guarani do Paraguai. Pelo amor de Deus, isso aí é critério. Godoy Cruz. O ser deles é obrigação. Godoy Cruz. Pode ser com o Luan, com o Jael, com... Quem era bom? Era o Palmeiras que era bom? Não, meu amigo. Nós estamos falando de... Não é... Vamos puxar o Palmeiras. A gente está falando do Grêmio. Quem era o Botafogo? Quem cacifou o Luan? O Luan, quando teve a oportunidade de enfrentar uma zaga de seleção, ele pipocou de novo. E o Tite, não. Eu não vou levar jogador pipoqueiro, vou levar jogador que não amarela na frente de defesa de seleção. Ponto. É um critério. É o critério dele, não é o meu, não é o teu. O teu eu convocaria. Aqui, ó. Não interessa. O Luan foi decisivo e foi campeão. Ele enfrentou os melhores que tinha. E está aí a Olimpíada. O Luan entrou e... Se for a Olimpíada, você não leva o Dourado e o Willian na lateral direita, no lugar do Daniel Alves. Quem é que arrumou o time? Quem é que arrumou o time? Qual time? O Luan? O Luan arrumou o time? O Luan e o Wallace. Quando o Luan entrou, mudou o time. Então vai para o Mundial e subir o 23. Não tem problema, convoca. Não precisa ir para a Copa do Mundo. O problema é da origem. Isso explica muito o momento que vocês estão passando. Isso explica muito o momento que vocês estão passando. Porque sempre que o que vocês fazem é mais brilhoso, é mais branco, é mais bonito. Mas o que nós fizemos? Eu não sou técnico da seleção, meu amigo. Eu não sou nem treinador internacional. É que quando o Grêmio ganha título... Eu ando sempre o Jeromel na Copa do Mundo. Quando o Grêmio ganha título, aí não vale para quem enfrentou o time ruim. Mas isso aí não... Quando vocês ganham, vocês ganham dos melhores. E isso explica muito o momento que vocês estão... Mas eu não falei isso. Quem falou isso? Tu falou. Eu falei que eu ganhei dos melhores? Tu falou. Eu falei que vocês ganharam dos piores. É diferente. Tá? Vocês pegaram os times muito fracos, do começo ao fim... E tiveram isso. Parabéns. Eu pego quem vem. Se o Lanús foi tirando os outros do caminho... Desculpa. Qual jogador do Lanús e da seleção vai para a Copa do Mundo? Não sei. Ah, então? Tem que estar na seleção para ser bom? Não, mas tem que jogar a final do Libertadores para ser convocado. Eu acho o Lautaro Martínez... O Lautaro Martínez, para mim... Participou dessa votação. É o melhor jogador da América, mas não jogou bem contra o Cruzeiro, por exemplo. Com certeza. Não jogou bem contra o Cruzeiro. Um bom treinador dá um nó técnico, um nó tático, um atacante como o Lua. Espetacular. O Mano Menezes anulou ele. Anulou ele. Mas agora vamos para o outro lado, então. Só que os que enfrentaram a seleção brasileira... Até o Andaira anulou ele. Não anularam. Os que enfrentaram... São Joaquim. Está esquecendo do 5x0 que o Lua fez gol? Há quanto tempo faz isso, já? Mas já era esse treinador, o mesmo treinador. Era o mesmo treinador. O treinador terminou, fez um treino a tarde. Era o mesmo treinador. Mas isso aí não é troféu. Que ele não anulou. O Tite não tem uma lista assim, quem fez 5x0 vem para a Copa. Não é assim. Mas tu falou que ele anulou o Lua, eu só estou te mostrando que ele não anulou o Lua. No último Grenal? Ou tu está falando de dois anos atrás? Eu estou te falando quando o Lua fez dois gols. O Tite não vai abrir o boletim do colégio do Lua para convocar ele. É o que ele está fazendo agora, é o momento do jogador. O que eu estou discutindo não é se o Lua é bom ou mal jogador. Porque eu já tenho a minha opinião sobre ele. O que eu estou discutindo são os critérios do Tite. Porque o critério do Tite o cara tem que estar no exterior, na China, na Ucrânia. Agora a convocação do Tite em linhas gerais tem uma que outra possibilidade de distorção. Mas não vai mudar muito o Lua pelo Tyson ou pelo Fred. Que não são jogadores titulares, né? Digo mais. Deixa o Lua aqui. Deixa ele jogando aqui. Eu não sei se não vai fazer mal para ele. Quando o Vitor não foi convocado e foi uma grande injustiça do Dunga. Eu disse na época e digo agora, ele levou o Dunga. Eu acho que não, sabe por quê? Eu acho que não, porque o Lua não tem esse sonho. Quando veio a proposta da Rússia, ele calmou o coração e ficou aqui. Mas ele calmou para ir para a Copa? Sim. Ele calmou porque achou que ficava no... Mas se ele estivesse na Rússia, ele estava jogando, pelo critério do Tite. Pois é. Pelo critério do Tite, se ele estivesse escondido na Rússia, em oitavo lugar, disputando o Champions, perdendo o Champions, ele estava lá. Quem disputa o Champions não está escondido. É a competição mais vista no mundo. Tu não está escondido disputando o Champions. Só vê a final. Tu está escondido disputando... Mas esses times aí não passam na primeira fase, na segunda, no Champions. Só vê a final. Das oitavas não passam. É difícil passar das oitavas. Mas vamos pegar um outro lado da convocação. Se nós analisarmos a lista de 35, o Grêmio tem mais jogadores que o PSG na lista do Tite. O Arthur está na lista dos 35? Tá. O Arthur eu já acho que merecia estar na Copa no lugar do Luan. E outra coisa, as molecagens do Luan também é uma postura de treinador. Tem treinador que não se importa, que um jogador seja boêmico, que um jogador seja polêmico. O Tite já é um cara mais sério, ele já se importa com a conduta do jogador extra-campo, com a postura, com o amadurecimento. O Luan, eu acredito que com o amadurecimento dele, a próxima Copa do Mundo ele vai estar. Assim como o Arthur vai estar. Então, vou te dar outro exemplo. O Neymar e o Ganso estavam no auge do Santos e não foram para a Copa do Mundo também. Então, chega uma Copa que tu não vai, na outra tu vai. A verdade é que não deu tanta celeuma, né? Não. Com aquela convocação, não convocação do Neymar e do Ganso, e com o Dunga sorrindo menos do que sorriu o Tite, porque o sorriso pesa muito. Sim. O Filipão, por exemplo, mostrando o tamanho que tinha na época... E outra que o Ganso e o Neymar... Deixou fora o Reizinho, que é o Romário. Pois então. Deixou o Reizinho fora. Tomou-lhe até um pontapé no traseiro. Na frente da CBF, com a Globo filmando e tudo mais, né? Sim. O Dunga levou o Jefferson, lateral esquerdo do Inter, pelo amor de Deus. É, depois anos atrás. Desculpe, Rogério, o que a gente estava falando? Não, não. Eu tinha terminado. Não. Não sei se é errado. Só algumas participações sobre esse assunto, porque o pessoal gosta de participar muito sobre esses debates e tudo mais. Depois quero provocar o Jesse aqui com uma matéria que até pode-se dizer que é requentada ou escrita diferente, as finanças do Internacional, o clube mais ineficiente do futebol brasileiro se complica. Marcelo Medeiros elevou a folha salarial e conseguiu a proeza de não vencer nem a segunda divisão. As dívidas oriundas dessa estratégia ameaçam o futuro Colorado. Uma matéria do Rodrigo Capello, da revista Época. Na época, na época. Exatamente. Por isso que às vezes a revista circula um pouco depois, né? Mas é uma matéria que já tinha havido explicação do presidente do Internacional, que fala que o Inter é o time que tem o maior patrimônio do futebol brasileiro. Então que isso no balanço até não tem um impacto tão grande, embora apareça o déficit de quase 700 milhões. Só que o que chamou a atenção foi o déficit dessa administração. Sim. O Internacional jogando uma segunda divisão, que requer, de repente, até menos investimentos. E o Internacional chegou oficialmente a mais de 60 milhões de déficit. E há quem aponte 82 milhões, né? Mas, diga... Algumas das participações aqui. O Adilson Godoy. Na verdade, o Luan não tem a mínima condição de ir para a Copa. Joga pouco para isso, a opinião dele. O Lucas, sim. Maurício, pelo amor de Deus, faz alguém falar que o Grêmio jogou o Mundial sem os volantes de qualidade do porte de Maicon e Arthur. Como o Luan iria resolver sozinho na frente? O João Raulino da Silva está dizendo que tu comeu bolinha de cinamomo, Jéssica. Isso que ele está falando do Grêmio. Isso é uma frase que o único do cara dá uma viajada. Vale para o teu time, não para o Grêmio. O Samuel Oliveira. Colorado dizendo que o Grêmio só enfrentou times fracos. Então, por que os times fortes não ganharam desses times fracos, inclusive do Grêmio? Aí o Cristiano Bernardes está, por outro lado, te elogiando. Está dizendo que o Jéssica está dando um baile outra vez, que o Luan não tem estatura, mas tomou o tombo no Mundial e por isso que não foi. E aí tem os dois lados aqui. Os gremistas, representados pelo Matias Follmer, dizendo que colorado arrogante. E o Márcio Souza diz que gremista arrogante. O Grêmio empatou o Grenal. Aí é o seguinte, é bem verdade. Para esse colorado, só o Inter vale, pequeno de pensamentos. Solveu o seu umbigo, Sérgio Cunha de Canoas. Que barbaridade. Legal isso aí, né? Não, acho bacana, respeito muito. Tenho muitos amigos gremistas, a Corneta faz parte. O Jéssica convocaria o Arthur, ele empatou. Convocaria o Arthur, vou torcer para o Jeromel. O Michael está jogando uma bola retorna. Que ele faça uma ótima Copa do Mundo. Você acha que o Jeromel tem que ser titular nessa zaga? Eu acho que primeira brecha, primeira oportunidade, acho que ele fica. Ele tem personalidade, ele tem um posicionamento como ninguém tem. Ele tem uma antecipação, uma saída rápida. Humildade, simplicidade e eficiência. É uma característica de um zagueiro novo. Dificilmente tem um zagueiro da idade dele que tem essas características. Olha aqui, eu não gosto de ser um dos primeiros, mas quando começaram a falar em meritocracia. Bom, se futebol é momento, eu disse 200 vezes. Nós somos da aldeia, daqui a pouco alguma influência tem. Então tem que convocar é o Michael. Se futebol é momento. Se vale o que está jogando hoje, tem que convocar é o Michael. Ele acabou convocando entre os 35. O amigo falou que eu estava comendo bolinha de sinamom. Tem torcedor do Grêmio, não sei se é ele, que pediu a ida do lateral direito, esse que foi para o Cruzeiro. Edilson. Edilson no lugar do Daniel Alves. E na pior das hipóteses... Mas o Tite aventou a possibilidade do Edilson. E na pior das hipóteses, o Léo Moura, que pode ser a última Copa do Mundo... Gente, pelo amor de Deus, o cara que é o Léo Moura na lateral direita da seleção na Copa do Mundo... O Léo Moura não dá mais para o Grêmio. Daqui a pouco vamos pedir o Cafu de volta. Ele não está aguentando o jogo de... O Jorginho vai tirar a camisa lá do Ceará e vai fazer a lateral direita também. O Léo Moura não está conseguindo aguentar nenhum jogo inteiro. Eu vou dizer, eu não levaria o Edilson, nem o Léo Moura, mas a gente vê assim... A escassez de lateral direita. Quando tu começa a aventar esses nomes, tu vê a escassez de lateral direita no Brasil. E ó, para ser titularíssimo é difícil. Até o Daniel Alves fez uma péssima Copa em 2014. Péssima Copa. Eu via cogitarem o Maicon, não sei se o Maicon ainda está jogando. Não, não, não. Não sei se é o mesmo Maicon. Com reserva do Havaí. É. Nossa, imagina o Daniel Alves disputar a posição com ele há pouco tempo atrás. É, ele foi reserva do Havaí. Ele teve aquele problema com o Elias na arrancada do Luga. Verdade, verdade, verdade. E aí deu meleca ali, né? E eu gostava mais do Maicon na lateral do que o Daniel Alves, quando ele jogava no Inter de Milão. O Bruno está me lembrando aqui que o Fabinho do Liverpool... Não, ele saiu do Mônaco e foi para o Liverpool. Hoje. Bom. É. Daqui a pouco quem é capaz de ir para o Liverpool é o Alisson, né? Que já tinha especulação há um bom tempo. Aí falamos seleção olímpica e esquecemos do jogo do lateral direito do Inter, vindo do Santos agora. O Zeca. É um lateral ambidestro, que talvez jogue até no próximo jogo contra o Vitória, talvez jogue na lateral esquerda também. Então... Não sei. Pela lista de relacionados, foram três laterais. Zeca, Dudu e Wendel. Ah, não foi o Fabinho? Não foi o Fabiano, porque está gripado. O Fabiano, fui falar uma coisa, o Fabinho até já foi para o Ceará. O Fabiano está gripado, foram três laterais. Zeca, Dudu e Wendel. Dudu e Wendel não tem ritmo. Daqui a pouco é mais provável que o Patrick jogue deslocado do que... Bom, ele pode repetir o time que terminou a partida. Só coloca o Luca ali e tira o Damião. Porque o Luca tinha saído para entrar o Rossi. Boa noite, Rec, bancada. E o Luan fosse craque, já estaria na Europa há tempo. Já está com quase 28 anos. Como os caras exageram? Você vai fazer 26. Bom jogador, nada mais que isso. Chico, com o lado de uma etapa... Deu uma envelhecida legal no Luan. Que barra. Tá louco. Em 82, o Diceuzinho jogou só na estreia. Sim, sim, eu lembro. E de ponta direita, sendo canhoto. Saiu no intervalo do 2x1 contra a União Soviética. Entrou o Paulo Isidoro. O Cerezo estava suspenso. Depois entrou e não saiu mais. Até fazer aquela cacaca contra a Itália, né? O Marcelo Tofanello. E nós também saímos da Copa, não foi só ele. O espectador disse que o Luca tinha quantos anos? Falou em 28. Então, na margem de erro, somando o palpite do Jesse. A brincadeira dele de jogar o Mundial Sub-23. Com os 28, chega ali nos 25, que é a idade real dele. É, fazer 26, né? É, ele fez 25 em março. É, é. Então, 26 ano que vem. É, só o ano que vem. Isso mesmo. É verdade. Em comparação a Libertadores para o Colorado, tive os fracos que o Grêmio passou rodo em todo mundo. Já o Inter, na Série B, não foi campeão com orçamento de 300 milhões. E me poupe desses palavrões aqui, tá, meu amigo? Usou o mesmo palavrão que o Luan usou para o Sacha. De repente, isso aí influenciou até na não-convocação do... Eu quero mandar o Luan... Chamar em reino nacional, perguntar se ela está ao vivo mesmo. Quero mandar um abraço para o Ricardo Rocha, Rapadura, que está assistindo a gente. Eu quero saber, um é Rapadura, o outro é o cabelo... Caminhoneiro, ele está paralisado. Está assistindo o programa Com Caminhão Parado. Quero dar o parabéns para ele. Facebook. Quero dar o parabéns para ele, que está fazendo parte desse protesto legítimo. E gremista também, ele está no mesmo grupo de discussão. Como é o nome dele? O Ricardo. Então, é o apelido? Rapadura. Rapadura, é. Boa noite, Rec e Bancada. Acho que essa seleção é muito fraca. Não tem um 10, meia de criação e nem um matador na frente também. Falta um volante de marcação. Exemplo, Dunga, Ronaldinho e Romário. Bom, aí é a safra, né? E é o modelo de jogo. O Internacional ontem não jogou com nenhum articulador. Em nenhum momento. Tentou articular com o Patrick, com o Edenilson. Depois tentou articular com o Luca. Mas foi na força da torcida também, né? Nessa seleção, tu não tem um jogador de frente para mudar um jogo, né? Um centroavante, um homem de área diferente. Ele tentou o Talisca. Talvez isso comprove aquela tese da geração. Porque, pô... Olha aqui, ô... O Talisca para centroavante na Copa. O Tofanelo... E o William José, né? Não tem, né? A gente falou do lateral direito. O Tofanelo, até o Maurício, pode olhar aí. Eu posso falhar a minha memória. Ele disse que o Inter perdeu as duas contra a Tátira e o Marítimo em 89. Eu acho que o Inter ganhou uma e empatou a outra. Eu não lembro se o Inter ganhou de 1 a 0 e empatou com o Tátira. Se não me engano, o gol foi do Edu. E lá, no jogo do Portões Fechados com o Marítimo, quem fez o gol foi esse técnico do São Paulo. Sim. Sim. Citou o São Paulo agora. Diego Aguirre. Nessa questão de planejamento. Pode ser que eu esteja equivocado. Inter em 89, na arrancada, primeira fase. Em 89? 89. Faz 30 anos, né? Eu estava lá nesses dois jogos. Em Tátira, lá, inclusive. Dancei salsa lá, tudo. Em 89, bom, eu vou dar uma conferida aqui, mas foi... com o Tátira foi 3 a 1. Aqui. Aqui. E 3 a 0 com o Marítimo. O Inter... Isso aqui. Tem duas vitórias, um empate e três derrotas. Eu vou... Aí depois... Bahia. Com o Bahia, 1 a 0 para o Bahia. Com o Tátira, 1 a 0 para o Tátira. E com o Marítimo, 1 a 1. Aí, então, o Inter perdeu para o Tátira e empatou lá. É. Empatou com o Marítimo, 1 a 1. Perdeu para o Tátira, 1 a 0. E perdeu para o Bahia, 1 a 0. Perdeu de novo para o Bahia, 2 a 1. Ganhou 3 a 1 do Tátira em casa e ganhou do Marítimo, 3 a 0. Não, o Inter na Libertadores ganhou do Bahia. Ih, rapaz, então... Não, o Bahia terminou a primeira fase sem derrota. Seis jogos, quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Ah, então eu tinha a impressão que o Inter... Bom, mas de qualquer forma, eu citei porque em função da guerra, nem foi... Mas eu tinha a impressão que o Inter tinha empatado com o Tátira aqui. Que o Edu tinha feito um gol lá. Mas então... Mas o Diego Aguirre eu tenho quase certeza que foi ele que fez o gol do Internacional contra o Marítimo, que nós transmitimos só na metade do segundo tempo em diante. Não tinha linha também, não tinha rádio. Imagina. Passamos o tempo inteiro brigando, nem o jogo a gente viu direito. Brigando para conseguir linha, brigando para conseguir um telefone, brigando para transmitir de um orelhão que só tinha um no estádio. Nós íamos fazer um pool de rádios. E muitos reclamam hoje de barriga cheia, né? E iam narrar três narradores. O Haroldo, o Zé Aldo Pinheiro e o Mário Lima. 15 minutos cada um. Na Bandeirantes, na Guaíba e na Caúcha. E deu pra bola. E eu e o Macedão íamos fazer as reportagens. Para as três rádios. Que momento. Ia ser uma cadeia. Mas são histórias. Histórias. Muitas histórias. Esse Grêmio do Prata é um movimento permanente, né? Você já tem desde o princípio. E nunca se associaram à administração nenhuma, né? Não. O que acontece é o seguinte, Rec. O Grêmio do Prata tem uma linha de pensamento. Tanto de atuação quanto de entender futebol. E até hoje a gente não conseguiu, assim, nenhum grupo que a gente conseguisse ter o mesmo tipo de pensamento. Como? Casasse. Exatamente. Não teve nenhum grupo até hoje que casasse os pensamentos pra gente se coligar, entendeu? E a gente trabalha o ano inteiro, não é em época de eleição. Nós temos a sede do Grêmio do Prata ali na frente da arena. Agora, dia 7 do sete, nós vamos fazer a quinta galdeirada tricolor. Com jantar, show do Luiz Marenco, mais uma banda. Cada ano que a gente faz a galdeirada é melhor. Todos os anos nós temos o piquete do Grêmio do Prata lá no Harmonia. Então, a gente trabalha o ano inteiro, a gente... Teve um trabalho forte na ilha do Grêmio. A gente faz um trabalho na ilha também, que a gente tá fazendo um trabalho de revitalização na ilha do Grêmio. Então, assim, mesmo não estando dentro, a gente tá junto. O que a gente quer é ajudar o clube, é ajudar o Grêmio. Olha aqui, o bico de Alvorada, esse é uma imprensa. Olha aqui. Até que, enfim, botaram um Colorado que entende de futebol. E que conscientemente não deixa vocês, repórteres, triturarem o Internacional. Diversão pra vocês. Eu também sou Colorado e vou torcer para o Jeromel. Joga muito. E acho que o Arthur deveria estar na Copa também. Luan Pipoqueiro. Colocou o bico de Alvorada. Tomou café com vinagre de tarde. E só pra não ficar dúvida, no Marítimo 1, Inter 1, o gol do Intra foi do Aguirre. Dia 2 de março de 89. A memória não é tão privilegiada, mas... Eu me lembro desse gringo. O gringo, ele corria feito louco quando fazia gol. Ele corria de um lado pro outro no campo, parecia sempre desnorteado. Ele foi bem no São Paulo, Internacional. Ele jogou aquele Grenal do século. Ele entrou e tonteou o Grêmio. O Abelão botou o Edu na lateral esquerda no lugar do Casemiro. Foi ele que fez passe pro Nilson. E botou o gringo esse a correr. Sim. Acho que um dos lances, sim. Boa noite, rec bancada. Sou gremista, mas também não levaria o Luan pra Copa. Joga com preguiça. E assim vale a pena assistir o programa com convidados simpáticos e não arrogantes. Zé Verlang, ou Verlang de Alvorada. Jéssica, o que você achou daquela matéria que eu falei aí da revista Época? Mesmo que seja uma matéria que é mais interpretativa do que informativa e tal. Já começa dando opinião que o presidente deixou o Inter pior do que estava, aquela coisa toda. Mas tem alguns dados ali que são preocupantes. Um dos dados, até pra dar subsídio pro Jesse e a comparação que o Capelo faz, é de que o Inter enfrentou na Série B um América Mineiro que teve uma folha salarial de 10 milhões e meio por ano, que o Paraná que também foi promovido, gastou 5 milhões e 200 mil reais em salários e direitos de imagem no ano, e o Inter aumentou de 119 milhões pra 139 milhões o seu gasto com a folha e com o direito de imagem do futebol, e mesmo assim não foi campeão. 13 vezes maior do que a do América e 26 maior do que a do Paraná. Não, eu particularmente acho, em ano eleitoral, uma gestão que pretende se reeleger, ela vai jogar com todas as fichas de dinheiro, não pensando tanto na questão financeira e muito mais... Mas foi o ano passado. Sim, sim. Em ano eleitoral não vai ter muito pra gastar. É, só que os jogadores do ano passado permanecem no clube e alguns com contrato até após o final da gestão. Então, acho que a intenção era voltar com um grupo competitivo pro campeonato, pra permanecer na Série A e galgar espaço na Sul-Americana, na Libertadores. O problema é o inchaço do grupo e tu não conseguir vender os jogadores e o ativo passivo do clube não ficar muito claro. O Rodrigo Dourado, que há um tempo atrás teria um ótimo valor de mercado, já tem hoje um valor menor. E as influências externas dentro do Internacional propulsionam a tu ter jogadores com futebol muito aquém dos que estão no banco de reserva jogando em campo pra ser vendido, o que não é muito ruim também. Quer ver quantos contratados tinha só nesse carro, dirigido pelo Camilo? Olha aí, o Camilo deu carona hoje pra gurizada aí. Ah, boa tarde, chegou aqui. Bom? Tem mais? Boa tarde, boa tarde. Pera aí, cara. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Pera aí, pera aí. Pera aí, cara. Boa tarde, boa tarde. Opa. Porra. Boa tarde, hein, Chá. Show's bom? Ih, caralho. Porra é essa, Camilo? Deu, né? Boa, 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 Camilo. 5 reais, rapaz. Parece que tem uma porta aberta lá e os caras estão entrando do outro lado, saindo aqui. Pera aí, 5 reais, tá bom, hein? Tá bom, hein? Achamos a função pro Camilo, então, né? Uber? Ah, mas dá que função. Cobra tarifa mínima ainda, hein? Não, Uber, ali é tarifa dinâmica agora com a grana. Não, ele falou que é 5 reais só. 5 reais? 5 reais, tá bom. 5 reais, boa, boa. 5, cada um já dá 30. Ele não conseguiu ser o melhor em nenhuma posição, tá? O melhor Uber do elenco. Qualquer dica, ele é um bom volante, então. É bom no volante. Olha, testaram um pouco, né? O treinador não sabia dessa qualidade dele, né? Já voltamos. Os filhos do Jesse James aproveitaram pra tirar uma foto aqui no intervalo, grandes seguras. Como é o nome deles hoje? O Luchero e o Jean-Luc. Ah, mas eu vou ter que dizer, são ligados em 440, não é nem 220, né? Só. Já passaram na rádio, na rádio Mix ali, já pegaram o chocolate, já botaram o Brasil. Ah, não, já tomaram conta ali. Já. Eu vi que eles já se deram bem com as gurias, isso é um bom sinal. Sim. Olha aqui, ó. Ai, 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 ai. Tem um ferro pra ti aqui, Rogério. Ai, ai, ai. Rogério Morim, do amigo Chico Dutra. Reque, arrogância e prepotência, tricolor, não tem limites. O conselheiro do Grêmio dizer que é por isso que estamos passando por esse momento. Imagina então o time deles, que ficou 15 anos sem ganhar nada. Foi pela arrogância ou falta de bola? Agora quer tapar o sol com a peneira, é brabo. Ganharam libertadores de um time de bairro. Foi tudo ótimo, só não vamos cair nessa armadilha de alguns oportunistas, falando bababá, bababá, que o Inter não precisa do D'Alessandro. Como diz que essa laranja já deu caldo, ontem no primeiro tempo ficou nítido que faltava a qualidade, a inteligência, a bola redonda, sai dos pés do único jogador diferenciado que temos para articular. Dá-lhe mito, dá-lhe sempre. Tem conselheiros criticando o D'Alessandro, o que ele sentou o pau nos caras de oposição e oportunistas, bababá, bababá. Bom, já li o recado aqui. Já li o recado. Falando em recados, no nosso Facebook, facebook.com.br o Ricardo Rocha está pedindo para o Grêmio reforçar as laterais para o resto da temporada e disse que quer um camisa 9 de verdade, pois o André não estreou ainda, na opinião dele. Eu acho que falta quantidade de laterais. Eu acho que a gente precisaria de um lateral direito. Titular. Titular ou para revezar, pelo menos, com o Léo Moura. O Léo Moura é bom jogador, mas a gente vê que ele não... São muitas partidas, né? Ele não vai dar conta de todas as partidas que tem. O Léo Moura vai ser meio campista de um time de Série B o ano que vem. Pode ser. Será que ele vai seguir a carreira? Eu acho que vai jogar mais um ano. É, eu acho que ele ainda joga mais. Mas ele é esguio, magrinho, ou vai jogar no Rio de Janeiro, no time de Série B? Eu torcia, na época, no auge dele, eu torcia que ele e o Atirson viessem do Flamengo para o Internacional na época, sabe? Jogaram muita bola e ainda joga. Mas é que... Quando ele está na meia canja, perto do gol, a qualidade dele na conclusão e no passe é um negócio. Por isso que eu acho, vamos jogar para ele. Vai ter muito jogo. Como o Santa Cruz jogou para ele e deu até um resultado muito. Exatamente. Mais ou menos. Vai ter muito jogo e vai faltar perna. E eu acho que a gente precisava também de mais um zagueiro para grupo, em questão de quantidade. Mas tem o Bressan e o Paulo Miranda? Tem o Bressan, tem o Paulo Miranda, tem o Kahneman e tem o Jeromel. Mas eu acho que a gente precisa de mais um para evitar acontecer o que aconteceu, a de precisar colocar o Michel. Mas fatalmente vai acontecer com três competições e com o terceiro cartão amarelo, mais lesões, mais desgaste? Se fatalmente vai acontecer, eu precisava mais um jogador. Não tem um zagueiro na base? Pronto, como eu quero, eu acho que não. Eu não vi nenhum jogar ainda. Sim. Então, a minha zaga titular é perfeita, não tenho o que reclamar. O Bressan e o Paulo Miranda, quando entram, também dão conta do recado. Mas eu acho que em termos de quantidade, vai ter muito jogo, vai ter cartão amarelo, vai ter lesão. Acho que em termos de quantidade, podia ter mais um zagueiro. Sobre a matéria que nós falamos há pouco da época, das finanças, do Inter e tudo mais, o Paulo César está rebatendo aqui, está dizendo? Mas tenham coragem de dizer que foi feita uma base de time para este ano. Olhem as campanhas dos outros que subiram. Por favor, não enganem os torcedores, está registrada a opinião dele. Mas o América, o América gastou bem menos e está jogando bola. Está com um sistema de jogo bem interessante. Ontem perdeu na regra do jogo para o São Paulo, fez bobagem, fez pênalti, não sei mais o que é, falta perto da área. O Nenê ontem estava inspiradíssimo. Mas o América fez base de time também para a Série A e com bem pouquinho de dinheiro. Não vamos parar o América, a necessidade com o Inter, mas... Fora a parte desse déficit do Internacional, a parte da roubalheira, que já levou uma boa fatia, do que foi descoberto, do que está sendo investigado, que deve ter sido um rumo muito maior, essa parte de desvio de recursos do Internacional, que é o meu dinheiro, que é o dinheiro do sócio, que é o dinheiro dos torcedores, é o dinheiro da TV, de quem assiste os jogos pela televisão. Esse dinheiro foi roubado. E com essa diferença, aliado a isso, veio também uma gestão que procurou contratar cinco laterais de direito no decorrer e o que assumiu hoje a lateral de direito foi contratado há menos de quatro meses. Então, o próprio ataque no Internacional, se não me engano, tem oito atacantes e hoje as melhores atuações e os gols que fazem a diferença para o Internacional são feitos também por atacantes que foram as últimas contratações do Internacional. Isso é preocupante também. É, o Inter foi remendando, remendando, até ter um grupo razoável, como tem hoje, né? Não dá nem para dizer que é completo, né? O Internacional precisaria de mais um articulador. O Camilo não está jogando, o Juan Alano não se sabe exatamente. Do Alemão até o Zeca teve um caminho de contratação, e contratação é dinheiro. Vai somando um milhão daqui, dois, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte e vai embora. Escarpa por Nico e Camilo é um bom negócio? Olha, eu acho que sim. Acho que tem que testar. Menos dois salários para pagar, vamos pagar um, desincha um pouco a folha, aí a gente começa a adequar as coisas. Mas o que você acha, particularmente, do Nico Lopes? Eu acho que o Nico Lopes é um jogador de segundo tempo ainda, não se consolidou como um jogador para iniciar a partida e terminar. Acho que não é um jogador que se pode descartar, assim, que não tem tantos jogadores com as características dele no mercado sul-americano, a esse preço, já está aqui, não precisa contratar, já é nosso. Eu acho que o Inter tinha que ter o Melo, mandar um abraço para o Melo, uma pessoa a qual eu torço que tenha êxito, mas também não ficaria infeliz caso ele desse a oportunidade de outra pessoa assumir o cargo de diretor de futebol, de vice de futebol. Sugerir para o Marcelo Medeiros assumir as duas funções, como eu falei na última vez que eu estive aqui. O Grêmio tem uma escola de formador de dirigentes, né, Rogério? É, a gente está vivendo uma fase muito boa aqui, dentro e fora de campo. No sábado ainda, até vou deixar os parabéns aqui para os organizadores, pessoal do Fórum dos Movimentos, fez um evento lá no Cristal, no CT da Escolinha. Juntou todos os grupos, todos os movimentos políticos do Grêmio, teve torneio de futebol, teve churrasco, teve banda de rock, a gente passou um sábado muito agradável lá e muito bem organizado. Parabéns ao pessoal lá que organizou. Mas aí é fácil, né, fazer torneio de movimento do clube quando o time está ganhando, está em Libertadores, quero ver fazer torneio de clube quando o time está na segunda divisão Eu vou te dizer o seguinte, eu estou junto do Grêmio há muitos anos, tá, na boa e na ruim, tá, e consigo conviver com todos os grupos lá dentro dos 15 anos. O Grêmio do Prata começou como um movimento de oposição bem distante da linha de raciocínio dos demais, mas conseguiu conviver. Exatamente. E a gente consegue ter uma convivência harmônica, perdendo ou ganhando. Não são radicais. Não. Isso é importante. Participam do fórum de movimentos que foi criado antes da Copa do Brasil, mesmo sem conselheiros. Fórum de movimentos, questão da ilha, não sei, eu, eu, como torcedor do Grêmio, eu tenho um pensamento que eu quero melhor para o Grêmio. Tá, corretíssimo. Então, e eu vou te dar um exemplo do nosso... Mas essa é do... Qual? Do Jesse James, é verdade. Torneio, dá para fazer um torneio lá com os movimentos do Inter, não? Bah, dá uma quebradeira terrível hoje, se quiser. Nossa. Tu acha que cai do pescoço para baixo e enganar o... Imagina tu botar o povo do clube jogando contra o Inter grande agora, depois que saiu da gestão. É a chance que tu tem de dar um pontapé em quem tu não gosta de torneio de dirigente de clube, né? Nossa senhora. Eu jogaria esse torneio aí. Tem um monte de gente que daria uns dois ou três carrinhos ali. Ah, tem. Tem. Mas tem que colocar um juiz... Não, não vou dar voador em ninguém. Falei carrinho. Tem que colocar um juiz enérgio. Tem que colocar um juiz enérgio. Sem árbitro. É sem árbitro. Ah, é para dar confusão mesmo. Não, é para desabafar, é para desabafar. Mas chama o D'Alessandro para o torneio que ele apita. É, o D'Alessandro, quem sabe, é Pete. Quem apitou, nós jogamos lá para os professores da escolinha, né? Fogão apitou também? Não, não. Fogão já apitou. Queria ver o Pelegrini, eu, Roré. Queria ver o Pelegrini num lançamento do Mello para o Pelegrini lá no Parque Gigante pela ponta direita, assim, sabe? Mas ele foi do mesmo time? Não, mas ele sempre foi do mesmo time, na verdade. O Lucas, sim, está dizendo aqui que torneio de dirigentes do Inter é só MMA. Nossa. Já voltamos, já voltamos. Oito horas, oito minutos. Vê como é polêmica essa situação. Boa noite, Rex. Sou colorado, mas convocaria o Luan no lugar do Firmino. Acho o Luan um jogador movediço. Acho que ele, Neymar e Felipe Coutinho enlouqueceram os zagueiros rejes de Taquari. Mas tem o Willian também, né? E tem o Douglas Costa. O Firmino, se ganhasse sábado a Champions League, ninguém ia querer tirar ele da seleção. No sábado ele não jogou nada. Mas também com 30 minutos aconteceu o que aconteceu com o Salah, desmontou o Liverpool. Acabou. O que eles fizeram nessa temporada, Salah, Mané e Firmino, os três, foram muito bem. Não tem como desqualificar o Firmino. Os caras estão no teu bico aqui, viu, Jesse James? Faz parte. Tu tá muito soberbo. Não tem nada de soberbo, não tem nada de arrogância. A gente tem uma opinião, respeito à opinião de todas as pessoas também. É o estilo, é o estilo. É a democracia, é isso aí. É o estilo, o Jesse fala. Eu falo, vim aqui quando tava na segunda divisão, vim, se caísse pra terceiro, eu ia tá. É, mas era difícil de te trazer aqui na época da segunda divisão. Tu andava meio subido. Negativo. Acho que eu tô tirando um período no Tibete lá junto. Não, eu vim, eu firmo o cavalo, não tem ruim. O Inter não tem divisão. O Inter é o Inter. Rogério Morim, o que você negocia aí, em termos de título? Me serve ser campeão só da Copa do Brasil, só do Brasileiro, só da Libertadores, como se fosse só, né? Se tiver que escolher um, Libertadores. Que abre outro, né? Tu já tá cantando aquela musiquinha, ó, Real Madrid, pode esperar a tua hora, vai chegar. Não, não, não. Com calma. O Jesse já tá com medo. Pra quem ia acabar com o planeta, eles voltaram um pouco mais humildes, né? Mas agora é sem Cristiano Ronaldo, hein? Acho que tá indo pra China. Eu também acho que vai. Acho que o Bale também vai sair. O discurso do Cristiano Ronaldo pós-Final de Champions. Acho que tá ficando bom de pegar o Real Madrid. Apesar de que eu... Talvez com o Arthur e o Maicon. O Arthur não chega lá. O Arthur não vai jogar esse jogo. O Grêmio não vai chegar. Muito menos o Arthur. O que? O Barcelona não vai reforçar o Grêmio contra o Real Madrid? Vai emprestar o Arthur se precisar. Vai mandar mais um, viu? Mas eu... O Arthur é certo que vai jogar esse jogo. Eu optaria pela Libertadores. Vamos lá, questão polêmica, mas interessante que o Daniel Silva levanta aqui de gravata aí. Quem jogou mais contra o Real Madrid? Luan ou Firmino? É páreo duro. Nossa. Nenhum jogou nada. Nenhum jogou nada. Nenhum. Até o Jael Cruel jogou mais. A Jael tá fazendo falta aí. Então se o parâmetro é jogo contra o Real Madrid, tinha que ir o Jael e não o Firmino? Pelo Tite, sim. Aí tu já tá de sacanagem. Aí tu já quer sacanagem e nós vamos fazer sacanagem. Vocês ficaram zombando do Jael o tempo inteiro e depois tiveram que rir o Jael. Vocês, vírgula, né? Fica aquela estatística vagabunda que não tinha feito gol, que não sei o quê. Vocês... Tu tá falando do Pedro Espinosa e o Tiago Rocha. Não, 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 não. Falando daqui também. Lá é outro recinto. Aqui, olha. Vamos pegar essas gravações aí que eu não lembro desse período. Deixa eu falar com o Júlio Lemos agora aqui porque tá aqui a nossa solução, Jesse Gênes. Mas você que vive estressado como eu, tá aqui, ó. Boa noite, Hec. Tudo bem? Boa noite, senhores. O Maurício já não funciona mais sem o Fórmula. Duas cápsulas toda manhã em jejum. É outro homem, né, Maurício? Com certeza. Já tava desanimado. Tá até mais jovem o Réc. Já tinha jogado até a toalha. A gente tá aqui nessa segunda-feira. Sei que é um dia bem atípico, né? Em nosso cenário nacional, muitas dificuldades, muitos problemas. Essa crise política, econômica, paralisação. Mas a central do Fórmula continua trabalhando porque a gente prioriza a saúde. Saúde em primeiro lugar. Toda semana a gente vem aqui no Cadeira Cativa. Tá sendo o maior sucesso. Cada semana mais ligações, mais homens interessados em mudar de vida. Em buscar qualidade de vida de verdade através do Fórmula. Fórmula é o produto ideal pra você, meu amigo. Você mesmo que é homem, que tem 30, 40, 50, 60 anos ou mais, né? Você que anda extremamente cansado. Você que anda profundamente desanimado. Você que realmente tá na capa da gaita. Perdeu a força. Perdeu a motivação. Levantar de manhã pra você é um sacrifício, né? Fazer a barba, por exemplo, você perdeu a autoestima. Não se arruma mais bem como o Luiz Carlos Reck. Que você não tem mais interesse de enfrentar os desafios do seu dia a dia. E final de mês, ainda nesses últimos dias, é sempre complicado ir nos seus negócios, na sua empresa. Aquela correria doida pra bater as metas, pra conseguir fechar contratos, pra atender os seus clientes. E aí só aumenta o estresse. Você não consegue dormir direito. É insônia, ansiedade. É um monte de preocupação. Você acorda de manhã mais cansado do que quando foi dormir. Por incrível que pareça, sem falar, meu amigo, é claro, da sua vida sexual. Que tá indo de mal a pior. Você que entrou naquela seca, naquele jejum de gols. Há muito tempo você não balança as redes. Você não sabe o que é ter prazer. Muito menos dar prazer à sua esposa, à sua companheira, à sua namorada. Eu sempre enfatizo, Reck, aquela estatística alarmante. É verdade. O Reck sabe bem disso. E mais de 52% dos homens brasileiros sofrem com problemas de ereção. É um problema muito sério. A gente até bate na mesa aqui, mas é uma dura realidade que tem afetado muitos homens. E de acordo com os médicos, uma das principais causas é justamente o cansaço. É o desânimo, é o estresse, é esse desgaste. Você que chegou no seu limite do estresse, do cansaço, do desânimo. Você precisa tomar uma atitude hoje e tem que ser agora. Segunda-feira é dia de decisão, é dia de recomeço. Contra o cansaço, contra o estresse, contra a ansiedade, contra a impotência sexual e a ejaculação precoce. Formen, a vitamina do homem. Não é um remédio, não é uma fórmula química, não é um mero estimulante sexual. Não, não, nada disso. É um produto 100% natural. É um complexo vitamínico. Você vai tomar todos os dias e formen vai ajudar no seu reequilíbrio hormonal. Quem sabe está faltando testosterona, o hormônio do homem, da força masculina. Estão faltando nutrientes, vitaminas aí no seu organismo. Formen vai ajudar na sua reposição das vitaminas. Para que você volte a ser aquele homem cheio de energia, ânimo, disposição, vigor, vitalidade, com alegria, entusiasmo. Com sangue nos olhos para aproveitar os melhores momentos da vida com muito prazer. E também para encarar os desafios do seu dia a dia com muita vontade, com muita disposição. Para isso, meu amigo, telefone aqui no seu vídeo agora. Você vai ligar nesse momento. O seu número vai ficar registrado. A ligação é gratuita. E amanhã, bem cedo, uma consultora muito especializada, querida, da Central, da Formen, vai retornar a ligação para você. Vai tirar todas as suas dúvidas e você vai conseguir adquirir Formen com preço ainda melhor, REC. Uma promoção imperdível. Fecha mês Formen, desconto excepcional. Você pode parcelar no cartão de creche tranquilamente. Aceitamos todas as bandeiras. É só você ligar agora e tomar uma atitude. 0800-646-0505. Não tem efeito colateral nem contraindicação, hein? 0800-646-0505. Invista na sua saúde, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. 0800-646-0505. Formen, a vitamina do homem, REC. É, e volte a sorrir, né? Porque isso aí anima o cara desde o princípio da manhã até a finaleira da noite. E fazer os outros sorrirem, né? Claro. Valeu, REC. Principalmente, principalmente. Vamos ver aí as bicicletas no Beira Rio. Nunca houve tanta bicicleta num estádio de futebol. Eu acho que nem na Holanda, lá onde tem estacionamento de bicicleta. Olha o que tinha de bicicleta aí. Todo mundo deu jeito. Parece a Holanda. É. Impressionante, né? Tinha de bicicleta ontem lá no Beira Rio. Aliás, cumprimentos à torcida do Internacional. Com certeza. Que show, né? Eu já falei hoje, é meio-dia aqui. Mais de 30 mil pessoas quando não havia transporte coletivo. E aí fica o desafio para a torcida do Grêmio, hein? O jogo contra o Fluminense é de seis pontos. O Grêmio está atrás do Fluminense em um ponto só. Está atrás só dois pontos do Flamengo. Ganhando do Fluminense, o Grêmio vai ficar em segundo ou terceiro na tabela de classificação. E começa a fazer até alguma poupança aí para o acúmulo de jogos que haverá no segundo semestre. Então, fica a convocação aí para a torcida do Grêmio. Tem que se espelhe na torcida do Internacional. E acho que nessas horas vale a grenalização. Que é a grenalização para apoiar o time. E o trem Zurb, né? Eu tenho minhas dúvidas se vai funcionar. Eu estou pleiteando aqui, desde hoje pela manhã, que fique até a uma hora da manhã, pelo menos, né? Até poder todo mundo chegar em casa, né? E eu acho que ele poderia vir para o centro também, né? Porque normalmente, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele só está fazendo quando... Acho que ele faz os dois sentidos. Faz os dois sentidos. Porque é importante vir para o centro só para poder pegar o ônibus. É, onde não chega o trem, né? Tem trem para os dois sentidos. Tem para os dois sentidos. Claro que é dificuldade na madrugada de conseguir o ônibus, que ainda é indo para o centro, mas tem gente que mora perto da estação, treina. Mas esse jogo internacional, além do esforço da torcida em assistir... Era uma torcida enlouquecida. Uma torcida enlouquecida. Junto a ela vem a liberação dos instrumentos, as torcidas organizadas fizeram show à parte, todas elas. O estádio só não teve uma lotação maior, acho, justamente por causa da greve. Mas daria 50 mil se não tivesse greve. Com certeza, com certeza. O torcedor do Internacional estava aí. Até a vitória contra a Chapecoense, ajuda. Não ter tomado uma goleada como se apregoava, que o Inter podia tomar no Grenal. Sim. O Internacional estava precisando de um jogo como o de ontem. Independente de ter jogado bem ou mal, quebrado o galho. Olha, para ter uma ideia do que foi um jogo, cinco pessoas foram atendidas com problemas cardíacos. E um veio a falecer. Já voltamos. Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria, amigo Alex. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, comendador caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis, rs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, na José do Patrocínio, 381-385. Estofaria Brasil. Há mais de 45 anos no mercado. Estofaria Brasil, referência de qualidade. Trabalha com o mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Ligue 3343-1825 ou envie agora um WhatsApp para 99441-4318. 99441-4318. E-mail. Você faz os seus pedidos e diz que assistiu aqui. Pedidos arroba estofaria brasil.com.br. Para tirar também alguma dúvida, fazer algumas consultas. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133. Acesse fache.com.br. Bom, o Inter venceu o Corinthians, subiu para a oitava posição no Campeonato Brasileiro. O Colorado volta a campo na quarta, às sete e meia da noite, contra o Vitória no Barradão. Suspensos pelo terceiro cartão, Damião Iago, fora da partida. Vitor Cuesta, que interessa ao Boca, estará de volta. Zagueiro, segundo lá na Argentina. E segundo o Jornal Olé, estaria próximo de fechar negócio. Direção Colorado nega qualquer possibilidade. Se vier proposta, vai. O Grêmio, após vencer o Ceará, subiu para a quinta posição com 12 pontos. Dois a menos que o líder Flamengo. Volta a campo na quarta, 9h45, contra o Fluminense na Arena. Se vencer e contar com os tropeços de Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo, pode se tornar até líder da competição. Fora da partida de ontem, Luan deve retornar ao time. Só para se ter uma ideia, os seis primeiros. Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio e Corinthians. Palmeiras, Inter e Esporte também têm a mesma pontuação do sexto colocado. Estariam caindo Atlético Paranaense, Chapecoense, Ceará e Paraná. Também tem pontuação de rebaixado o Santos, mas tem uma partida a menos. O Vasco, que é outro que tem partida a menos, está na décima terceira colocação. O Vasco, que já sobrou da Libertadores e vai sobrar da Copa do Brasil, que tomou 3x0 do Bahia. Aliás, tomou 2x3x0 do Bahia. Está numa crise impressionante o Vasco da Gama. Em termos de contratação, você já definiu que traria um zagueiro e um lateral direito. Na esquerda, o Bruno Cortes, você acha que quebra bem o galho com o Leonardo Gomes, que joga improvisado por ali e tal? Se pudesse trazer mais no lateral esquerdo, seria interessante. É, né? O problema é grana. Para revezar. O problema é ter, exatamente. É. O problema é grana. Vai dinheiro, não adianta. O Grêmio tem um elenco bastante. O Marcos Fel, você jogou a toalha? Joguei. Joguei. Joga com a cabeça baixa, parece que perdeu aquela personalidade extraordinária que tinha. Eu acho que o menino esse que entrou ontem no final do jogo está entrando bem melhor que ele. Tassiano? Tassiano. Tassiano está entrando com, parece que até com mais vontade do que ele. E está sendo mais importante do que ele. O Tony Anderson também é bom jogador. Mas o Marcos Fel, eu acho que ainda não vai encerrar a carreira. Acho que ele está passando algum período difícil. Pô, eu sempre achei esse jogador extraordinário. Tem 31 anos, tem tempo ainda. Em relação ao Internacional, nessa questão de contratações, agora com o Rodrigo Caetano exercendo essa função, não vejo com maus olhos a saída de algum jogador, porque o trabalho dele é sair um jogador e vir outros. E deve ter um checklist de jogadores que não chegou nem na imprensa ainda, mas eu acredito que esse trabalho dele é de extrema importância com o Internacional. para ter uma ideia... É o mais graduado de todos. Com certeza. O do Palmeiras mesmo veio depois e tudo mais. Não, para ter uma ideia. O nosso movimento, o Gigante Colorado, não é um movimento de oposição e nem de situação. Palestra, né? Isso. Nós somos um movimento de proposição, que é uma linha que nós criamos dentro do Internacional, de que nós oferecemos algumas ideias e sugestões à gestão e ela aproveita se quiser e, por coincidência ou não, o nosso primeiro curso de formação de qualificação de dirigentes e conselheiros. O Rodrigo Caetano palestrou e, dois meses depois, está dentro do clube. Desejamos a ele um ótimo trabalho. A saída do Macedo já foi extraordinária. O ingresso dele mais ainda. Ele deixou o Flamengo com o time mastigado. Conseguiu empurrar, na época, por mérito da profissão dele, o Cirino para nós, levar o Hever. Então, assim como mandou algumas bombas para nós, agora é hora de mandar as nossas bombas para os outros também, né? Com cara de boa contratação. Esse é o trabalho do gerente de futebol. Mas o Hever, na época, era tratado como bomba no Inter, né? Diziam que era jogador. Mas ele deu uma forcinha também quando pegou o Hever. O executivo de futebol, acho que o que ele mais gosta no futebol é quando ele sabe que um jogador é bom, tem qualidade, está numa má fase, que é onde ele compra por preço de banana. O Inter podia ter trocado pelo Donati. Exatamente. E ele já está jogando de novo bem lá na Argentina. Olha aqui, Reques, Colorado não perde a soberba, estão quebrados de time e financeiro e querem arrotar grandeza. A segunda te espera, diz o Beto de Novo Hamburgo, que é o fã número um do presidente Paulo Odoni. Fã do Paulo Odoni? Claro, por exemplo. Quando eu recebo uma crítica de um fã do Paulo Odoni, eu recebo como um elogio. Tu também? Eu não aguento entrar na luta dele. Não entra na batalha aqui. Essa luta é dele. Mas o presidente, eu brinco com o Beto, porque ele defende a arena, né? Não é bem só o presidente. Ele defende o contrato da arena nos moldes do Odoni. Tem a foto do Odoni e tudo mais. Tem um espectador perguntando aqui para o Jesse sobre o Sarrafiori. O que se pode ter de expectativa desse jogador se ele já chega para brigar por titularidade e tudo mais. O Jesse vai encerrar o programa com isso. Vamos ver o gol do Jeromel? Na seleção hoje. Imagens da CBF TV. Uma patada de fora d'água. É, foi bonito. Aí. É isso aí. Fala do meu zagueiro da Copa do Mundo agora, tio. Rogério Mourinho, a primeira vez aqui. Tá, e aí? Sarrafiori, eu acho que cai como uma luva nesse novo formato do Inter, jogando sem o D'Alessandro. E cai muito bem jogando com o D'Alessandro também. Um beijo à minha mãe, que pediu hoje. Então, nunca me manda um beijo. Um beijo. Um beijo à Maria, meu pai, Jesse também. A Laruxa, minha filha, Ana Beatriz. Um beijo. Minha mãe também é Maria e já partiu. Valeu, Rogério. Valeu, obrigado pelo convite. Beijo para a Letícia e para a Rosa, senão eu vou arrumar confusão comigo. E os companheiros do Grêmio do Prata e a torcida que puder levar agasalhos. Leve agasalho, leve agasalho. Pessoal da Nova Gleba, grande abraço. Céu Inter.